Fala galera, beleza, aqui quem fala é o Tony, seja bem-vindo a mais um vídeo bom E no vídeo de hoje eu vou fazer o pedido do CIG, ou CIG, eu não sei exatamente como se pronuncia, desculpe Mas ele comentou mais ou menos assim, ô Tonyão, faz uns vídeos dos vilões que todo mundo ama Ele deu algumas sugestões ali, mas sem enrolação, bora pro videozão Quando eu penso em um vilão que eu gosto muito e tem uma grande quantidade de fãs Logo vem na minha cabeça de obrando Todo fã de Jojo gosta do dia, pelo seu incrível jeito de ser Ele sai parando o tempo, fazendo suas coisas vampirescas Ele é muito magnífico Já que estamos falando de Jojo, também tem aqueles que gostam muito do Yoshikage Kira Que é um vilão muito amado também E falando em Kira, tem o Light Yagami, o vilão super inteligente que usou um caderno para mudar o mundo E no mundo de Naruto existe 3 grandes vilões que todo mundo ama O Orochimaru com suas esquisitices A maioria gosta dele até como um dos melhores Sanin, Pain, que na minha opinião traz o melhor arco em Naruto E Madara, que deu uma surra em praticamente todo o personagem de Naruto E esses são os 3 principais ali Eu sei que tem vários outros que você acha que é mais importante e que você gosta muito mais Em quantidade de fãs, eu acredito que esses 3 estão em um patamar, em outro nível O mesmo acontece em Dragon Ball O Vegeta que chegou como um vilão aterrorizando o mundo e conquistando vários fãs Que agora faz parte do grupo dos mocinhos Conquistou talvez mais fãs que o próprio protagonista do anime E tem os outros também que as pessoas adoram dependendo da saga Por exemplo, o Cell, o Frieza, o Majin Buu São personagens que sempre deram um desafio ali para o nosso querido Kakaroto E todos acabam gostando desses personagens simplesmente por eles serem incrivelmente fortes E falando em força, na série de One Punch Man Geral fala que a segunda temporada teve uma animação ruim Realmente não estava lá grandes coisas Mas meu amigo, todas as cenas que apareciam Grande Garou, eu e a grande maioria achava essas cenas incríveis Acredito eu que não tenha um cara que não assistiu a segunda temporada Mesmo achando ela ruim Que não gostou das cenas que apareciam o Garou E ele conquistou uma base de fãs incrível Na época que não existia a segunda temporada Eu li um pouquinho sobre a história do que aconteceria depois da primeira temporada Porque eu só vi mais ou menos por cima o que acontecia na segunda temporada Por resumos que eu via na internet E eu vi que o Garou era um vilão e tal, muito importante e tal Mas eu não dei bola nenhuma para ele Já hoje eu sou praticamente um fã Ele realmente conquistou grandes fãs com seu incrível jeito de lutar E falando em luta, Rissoca sempre foi um personagem que ninguém conseguia não gostar dele Esse seu jeito de ficar sempre superior ao Gonho que lua Deixava os espectadores intrigados e acabava que fazia nós gostar dele E outro vilão dessa mesma série magnífica é Meruem Já que todo aquele intelecto absurdo que ele tem As pessoas o amam Impondo uma filosofia para os espectadores aqui tentarem raciocinar e pensar Pô, ele tá certo E a mesma coisa com o Stan Que também apareceu com um pensamento que faz com que todos raciocinem e vejam como realmente é o mundo E ele acabou conquistando muitos fãs Aizen Que inicialmente aparece como uma boa pessoa Mas com o tempo ele mostra sua real identidade Mostrando também a sua força E não é à toa que a saga Aizen é a melhor de Bleach E em Fullmetal Alchemist nas duas versões Não tem como não gostar de King Brother O Coroa é muito poderoso aí Ele e o Scar Que ele não era considerado um vilão Era mais um anti-herói Ele só queria conquistar a sua vingança e tal Mesmo atacando algumas pessoas que não tinha nada a ver Mas ele era muito famoso E eu poderia ficar falando de vilão o dia todo aqui Fazer um vídeo de 10 horas e ir comentando e falando e falando Mas eu vou preferir finalizar por aqui Fazer esse vídeo bem curtinho E aproveitar e recomendar a minha playlist de Analisando o Vilão Que meio que eu conto detalhadamente sobre cada vilão E avalio essa sua vilania E se você quer que eu faça algum vilão em específico É só comentar cara Que pode ter certeza que eu vou trazer Se tem uma coisa que eu gosto muito é de vilão Mas galera lembre-se que o vilão é só pra fazer o herói se tornar especial Mesmo você assistindo a essas maldades Nunca cometa maldades Seja o herói Lembre-se que os vilões, os personagens que fazem essas maldades Sempre se dão mal no final Mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Se você quiser algum analisando o vilão Escreve nos comentários Tem um próximo aí que eu já estou editando o vídeo dela Olha aí É ela É uma vilã Duvido vocês acertarem quem é Mas valeu Até o próximo vídeo Fui! Tchau!